Poema Divino Pai Nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade Pai Nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso Por toda a harmonia da criação Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas Por aquilo que sou, tenho e sinto E por me conduzir à perfeição Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito Reflexo da grandeza interior Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces Não te ouvindo assim dizer Filho, aguarda, tua é toda a eternidade O pão nosso de cada dia me dá hoje E que eu possa dividi-lo com meu irmão As condições materiais que ora tenho De nada servem se não me lembro de quem vive na aflição Pão do corpo, pão da alma Pão que é vida, verdade e luz Pão que vem trazer alento e alegria É o Evangelho de Jesus Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas Perdoa quando se torna frio meu coração Quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão Que mais do que falar, eu saiba ouvir Que ao invés de julgar, eu busque acolher Que não cultivando a violência, eu semeie a paz Que dizendo não às exigências em demasia Possa a todos agradecer Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem Mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras E de sabores da ingratidão Possa eu, Senhor da vida Lembrar de que nenhuma mágoa é eterna E de que o único caminho que me torna sublime É a humilde estrada da reconciliação Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo Que me tornam escravo de minha malevolência Antes que tua luz esteja sobre mim Iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma Como parte que és de minha essência E livra-me de todo o mal De toda a violência De todo o infortúnio De toda a enfermidade Livra-me de toda a dor De toda a mágoa E de toda a desilusão Mas ainda assim Quando tais dificuldades se fizerem necessárias Que eu tenha força e coragem de dizer Obrigado, Pai Por mais esta lição Tudo que nos cerca é poesia divina Há um traço de Deus em cada ser da criação Busquemos por Ele no desabrochar das flores No correr das águas No canto do vento No cintilar das estrelas Mas acima disso Busquemos por Ele em nosso interior Basta que por um instante Fechemos os olhos e os sintamos Lá Ele está Dando rima aos versos de nossas vidas Ales Um traço de Deus Obrigado.